Olá, meninos e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui e vou gravar Começos de um Resgate Uma novelinha que vocês estão curtindo muito O final de hoje é Rebeca e Isabela Como vocês me pediram Mas vocês acham que eu tô maluca? Que eu tô de Manuela Vocês acham que eu tô maluquinha? Mas não A Manuela vai aparecer também Epa! A Manuela Voltou! Então, agora vamos começar Trouxe o salão minheta Oi, mãezinha Oi, filha Mãezinha Eu queria saber se eu posso Dá um passeio com o Joaquim aqui no colarejo Ele tá me esperando lá fora Que legal! Claro que pode, minha filha Então tá! Tchau! Vai com Deus! Obrigada! Olha a sua irmã! Olha a Isa! Ah, volta lá! Eu tô te maquiando Ah, então tá bom Tchau, mãezinha! Tchau! Tchau! Tchau, Manu Cuidado, filha Tchau, Manu Vai com Deus Eu vou lá ver sua irmã Isa! Que é? Posso entrar, filha? Entra! Oi, filha Tudo bem? Oi! O que você vai fazer hoje, filha? Eu vou na cidade fazer umas comprinhas Ai, que legal! Você vem comigo, Ribera? Ai, não, filha Hoje o Otávio vai vir aqui pro vilarejo A gente combinou de dar um passeio Eu pensei até que você pudesse vir com a gente É, não Eu vou na cidade fazer umas comprinhas Mas eu... Eu, às vezes, ainda não acredito que você tá aqui comigo Eu ainda lembro como se fosse ontem O dia que eu te encontrei Você lembra, filha? Foi tanta felicidade Foi mesmo? Então, mãezinha Foi essa a nossa história Pode vir, Isa Minha filha Ei, Isa, filha Ah, desculpa Eu tava aqui pensando Como será que seria Se a Manuela fosse roubada no meu lugar E eu Vivesse aqui Eu seria a Manu E ela, Isabela? Não, filha Um pouco do que nós somos é a criação Mas muito é da personalidade mesmo, né? Eu não entendi É assim Você tem o seu jeitinho Se você fosse roubada Qual o nome você daria pra mim? Ai, que difícil Não sei Marissa Marissa? Mas eu prefiro não pensar assim, filha Porque você é minha filha É, Isabela Eu sou feliz assim, Isa E agora sou completa Porque encontrei você Cada uma tem o seu jeito Eu gosto da Manuela sendo Manuela E você, Isabela, sendo você, Isabela Vem cá, filha Eu amo você Do jeito que você Por que você não canta pra mim, mãe? Você me chamou de mãe de novo, Isa Obrigada, filha Você é meu grande amor Tem todo o meu coração E já faz parte do meu ser Nunca eu te deixarei Durma bem que estou aqui Cuidando de você Eu te amo, mãe Eu também, filha Juntos seguiremos todos Até o fim Então, meninas e meninas Espero que vocês tenham gostado Querem que gostei Não esquece de se inscrever aqui 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 No meu canal Se você ainda não for inscrito Tenho um recadinho pra dar pra vocês Tem algumas meninas da minha escola Que me perguntam Como se inscrever no canal Você precisa ter uma pública No Google Pra poder se inscrever Depois vai aparecer um botãozinho vermelhinho Escrito aqui Escrito inscrever-se Você vai lá Pega seu mouse Ou se você tiver no celular Clica Não esquece de ativar o sininho As notificações Ah! E compartilhar esse vídeo com seus amigos Muito bem, beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Eu como chocolate todo dia E eu tenho uma memória de elefante E muita energia So good to the baby So good to the baby So good to the baby So good to the baby